Estou aqui hoje no Iapu Country Club, próximo a cidade de Iapu, Minas Gerais. Então nós temos aqui um pesquipag, temos os chalés, um hotelzinho para você passar a noite com a família, ou chalé, você pode alugar um chalé, passar a noite com a namorada, temos este lindo pesquipag, a área de camping, lazer para as crianças, restaurante, a piscina. Vamos aí conhecer mais um pouquinho do Iapu Country Club. Ali nós temos mais um pássaro, o Martim Pescador, fica ali na Tukaia, esperando um peixe passar. Aqui, ó. Aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL